E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Promessa Santo Expedito. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana. Finalmente serei chamada de fulana. E venho pagar uma promessa que fiz a Santo Expedito. O relato não terá nomes. Ok. Bom, eu acompanho o canal há anos e tenho alguns relatos na minha família aqui que tô postergando em contar. Já que preciso sentar-me com a minha mãe pra que ela me relate os detalhes precisos. Mas vamos então para o relato que será curto e sucinto pro que realmente importa, né? Há pelo menos três anos, as coisas começaram a ficar difíceis financeiramente aqui em casa. Eu moro com a minha mãe, com o meu pai e com o meu irmão um ano mais velho que eu. Foram vários acontecimentos que geraram o problema financeiro. Viagens pra visitar o meu avô com câncer e minha avó acamada. Pandemia em que aqui todos pegamos o vírus e muitos gastos com remédios. Pegamos chikungunya e mais enormes gastos com remédios. Minha mãe perdeu o emprego, pois mudança de prefeito em cidade pequena muda tudo. Meu pai passou a ganhar menos por conta da função que exercia na prefeitura. Ficou doente um tempo. E mais inúmeras coisas que aconteceram até hoje que fizeram com que as coisas ficassem difíceis, sabe? Com isso, ainda teve a morte do meu avô materno, que estava com câncer de estômago. E dez dias depois, a morte da minha avó paterna, que contraiu o vírus e não resistiu. Foi um período indescritível de dificuldades. Mas sempre pedi a Deus força. Pois duvidei muitas vezes da bondade dele em deixar tantas coisas difíceis acontecerem. Após isso, minha avó tem casa... Após isso, minha avó tem casa que devia... Minha avó tem casa que devia ser vendida e esse meu avô deixou dinheiro e uma casa também que está para ser vendida. Tá, então, peraí. Após isso, minha avó tem uma casa que deveria ser vendida, é isso? E esse meu avô deixou dinheiro e uma casa também que está para ser vendida. Porém, toda a burocracia do Brasil e a dificuldade em vender imóveis deixou tudo parado. Enquanto passávamos dificuldades financeiras e com imóveis para vender e dinheiro para receber, né? Ficou lá tudo parado. A gente precisando, porém, estava difícil. Nós já estávamos ficando sem esperanças. Tamanha a chateação e dificuldade que tudo estava acontecendo. Minha mãe sempre com fé, eu também, rezávamos, mas não obtínhamos resultado. Foi aí, então, que eu vi no seu canal, em uns dois relatos, pelo menos, promessas a Santo Expedito. E aí eu pensei, por que não tentar? Eu não tenho mais nada a perder. Já rezei tudo, sabe? Eu já rezei tudo que tinha que rezar, então, né? Não custa. Foi aí que eu prometi a Santo Expedito que eu ia acender velas para ele e rezar a sua oração, até que algum dinheiro chegasse para nós. E prometi enviar o meu relato para você, assim como vi nos relatos. Pois bem, comecei a rezar, rezava o terço dele com fé e pedia. Até que um dia achei um vídeo da novena de Santo Expedito. 42 minutos de vídeo. E pensei, vou orar com muita fé, pois é essa novena que vai nos salvar. Fiz a novena e no mesmo dia recebemos a notícia que tinha alguém interessado na casa da minha avó. E eu fiquei até arrepiada. Já estava rezando há umas duas semanas o terço dele e tinha começado a novena naquele dia. Fiquei super feliz e tive certeza que Santo Expedito ia me atender. Continuei rezando e menos de duas semanas após a notícia, uma pessoa fechou o acordo e comprou a casa. Inclusive a notícia foi recebida em um dia que eu fiz a novena. E foi duas horas após ter feito a novena naquele dia. Tipo, fiz a novena às dez da manhã e meio dia recebi a notícia. Eu fiquei tão feliz. Eu chorei e agradeci muito a Santo Expedito. Recebemos um pouco do valor, que ainda faltam muitas dívidas a serem pagas, né? Mas já saímos do sufoco. Devo toda essa glória a Deus e a Santo Expedito. E venho deixar o meu relato para que vocês tenham fé e peçam com fé que serão atendidos. Agradeço muito, Ana, se o meu relato for lido. Quero que mais pessoas renovem a sua fé e saibam que tempos difíceis todos nós passamos. Tem muitas outras tristezas e dificuldades que eu nem contei no relato que nós passamos, né? Pois senão ficaria muito grande aqui a história. Mas só Deus sabe quantas tristezas e coisas ruins nós passamos nesses últimos anos. E agora eu sei que foi só um momento de teste. Tudo se resolveu e só irá melhorar. Um beijo na sua família linda. Que Deus e Santo Expedito abençoe todos vocês e os assombrados. Logo volto com os relatos que prometi contar. E não se esqueçam. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo pra você. Muito obrigada. A fé é muito importante, gente. Não subestimem a fé. Muito legal. Que bom que deu tudo certo. Nossa, eu conheço várias histórias. Eu amo ouvir esse tipo de história, sabe? Quando a gente ia na casa de uma tia, de alguém mais velho, geralmente. Sempre tinha umas histórias desse tipo. E eu ficava sempre assim, tipo... Que legal, né? Como essas coisas acontecem. E eu nunca acreditei que era coincidência, sabe? Sempre acreditei no dedinho da espiritualidade nas coisas. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?